No final da tarde desta quarta-feira, dois homens armados assaltaram a agência dos Correios de Getúlio Vargas. A ação foi filmada por câmeras de segurança do local e também pelas câmeras de estabelecimentos vizinhos. As imagens mostram que pouco antes das quatro da tarde, a dupla chegou à agência. De acordo com as vítimas, lá dentro eles abordaram os funcionários e pegaram todo o dinheiro do caixa. Logo após, os criminosos tentaram abrir um cofre, mas não conseguiram. A dupla fugiu a pé do local, mas a polícia acredita que eles possam ter utilizado um veículo deixado a certa distância da agência, que fica no centro da cidade. O valor levado não foi divulgado pela polícia.